Você pode até esperar, mas um novo A-10 Warthog nunca irá existir. O substituto do A-10 Warthog já existe. O nome dele é o F-35. Por mais que ele nunca opere da mesma maneira que o A-10 em todos esses anos, o F-35 consegue trabalhar em alvos no ar quanto na terra. E, na verdade, a maneira antiga do A-10 de resolver o problema se torna obsoleta com os modernos equipamentos. O método de combate aéreo mudou muito nos últimos anos, e não faz mais sentido a força aérea americana produzir um A-10 furtivo para ataques a curtas distâncias no solo. Entenda que o A-10 foi criado para uma missão específica e que em 1991 ele conseguiu cumprir, com mais de 300 veículos desabilitados no Iraque. O Iraque não havia defesas modernas, como a Rússia possui hoje. Assim, só pode operar em ambientes controlados. E com a validação do uso do Javelin na Ucrânia, basicamente não é necessário um A-10. O A-10 foi criado lá em 1970, pensando em um terceiro conflito mundial, que nunca chegou a existir, mas que ele ainda é um dos aviões mais legais que existe sim. E na verdade, ainda não tem data para a aposentadoria dele, ainda bem.